Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini e hoje galera eu vou estar mostrando pra vocês todas as localizações dos ovos verdes que vão estar chegando ao jogo dia 20 amanhã, né? Então se eu não me engano a partir de meia noite já vai estar dando pra pegar os ovos e pra estar coletando todos eles então eu vou estar mostrando as localizações pra vocês Pra começar aí vai estar aparecendo a localização de todos no mapa e depois vão estar aparecendo algumas imagens separadas onde eles estão aparecendo Então se você quiser aí você pode estar pausando o vídeo e tirando o print que são as principais localizações em que estão aparecendo os ovos verdes vão estar aparecendo hoje meia noite, né? Então se você quiser tirar os prints e anotar, dá uma olhada, fique à vontade E como eu informei pra vocês, esses ovos vão estar aparecendo no mapa como se fosse um token e vocês tem que dar tiro nele, dar soco, dar dano nele até que eles sejam destruídos e cada ovinho dá um... cada tokenzinho dá um ovo e aí vocês podem ir juntando e no final do vídeo vai ter uma dica aí muito importante A segunda imagem tá aparecendo aí pra vocês agora é que vai estar tendo aquela ponte lá do mapa purgatório vai estar tendo sempre um lá não se sabe se esses locais vão ser fixos ou vão estar variando mas nos locais de maior acesso, os locais mais, vamos botar assim, entre aspas famosos do mapa sempre vão ter um tokenzinho desse Então basta rodar, rodar um pouquinho que dá pra conseguir isso aqui em observatório e se eu não me enganei a cabeça de coelho, né? que dá pra conseguir os ovos verdes bem tranquilinho, jogando apenas, sei lá, umas... eu não sei, pelo que deu pra ver, jogando duas, três partidas já consegue dez desses ovinhos tranquilos ainda mais que dá pra pegar em partida clássica A segunda imagem, né? é aí perto de Clock Tower com... naquelas casinhas bem na frente e parece que o drop é meio aleatório não precisa ser, tipo, sempre no lugar certinho no mapa, no lugar fixo como vocês podem ver aí no meio da estrada tem esse ovinho e basta dar alguns danos sei lá, alguns chills, você já consegue destruir e pegar seu token lembrando que só dropa um por negocinho desse então você destrói, de preferência no soco, né? porque se você destruir na arma vai dar uma chance à localização pros outros inimigos terceira imagem ali perto do... se não me engano é no hangar isso aí, né? no hangar, que também tá tendo um e na imagem, né? a pessoa já tá com skin do... eu nunca lembro se é skin acho que é observador 194, 924, alguma coisa assim então, nesses lugares principais sempre tá tendo as skins e a última dica que eu quero dar pra vocês é que no mapa eles vão tá mostrando, sim como vai tá vai tá pontinhos vermelhos e você só abaixa até eles então não vai ter dificuldade mas esse foi o vídeo de hoje se você gostou, deixa o seu like se inscreve aí no canal é nóis, valeu, falhu 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 é nóis, valeu, falhu